Esta manifestação de otimismo está intrinsecamente associada à confiança que os brasileiros depositam em seus governantes e na atual política econômica. Um programa que concilia austeridade, especialmente depois das ameaças do retorno da inflação, com crescimento sustentável e redução das injustiças sociais. Nós, do PMDB, temos orgulho de ter ajudado, ainda que modestamente, na construção de números como este. As votações da LDO, ocorrida ontem na Comissão de Orçamento do Congresso Nacional e hoje no Plenário do Congresso Nacional, confirma essa tendência gradual de redução das desigualdades. E quero, Sr. Presidente e Srs. Senadores, aqui fazer uma homenagem ao senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, que preside a Comissão de Orçamento e conduziu, com muito espírito público, a aprovação da LDO, que será muito importante para o Brasil. Ontem mesmo, a Comissão Mixta de Orçamento aprovou um crédito suplementar de mais de R$ 1 bilhão para o programa Brasil Sem Miséria. Recursos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que possibilitarão ações junto às populações que vivem na extrema publicidade.